Olá, congressistas! Eu sou o Diego Prata e eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Indicadores Bibliométricos de Publicações sobre a Síndrome de Burnout na Base Scopus. Esse é um trabalho meu, do professor Romeu, do professor Elias e da professora Virginia. Carlos 2001 sugere que o Burnout é uma ocorrência de natureza psicossocial ocasionada em decorrência da realização do trabalho sobre contínua pressão emocional e grande interação com outros indivíduos, por significativa quantidade de tempo ou jornada de trabalho. Já a Maslati 2001 apresenta as três dimensões da Síndrome de Burnout, que são a exaustão emocional, o cinismo e a baixa realização profissional. A bibliometria pode ser definida como o estudo dos aspectos quantitativos da produção, a produção, disseminação e o uso da informação registrada. E a Base Scopus é uma base de dados multidisciplinar criada na década de 60, que armazena inúmeros trabalhos acadêmicos. O objetivo do trabalho é apresentar indicadores bibliométricos a respeito da Síndrome de Burnout no Brasil e no mundo, utilizando a Base Scopus. A coleta de dados se deu com uma busca na Base Scopus, utilizando palavras-chave ligadas à Síndrome de Burnout, e depois foram definidos os parâmetros a serem analisados, autor, artigos por ano, área, instituição, país e periódico. Em relação aos países, é possível ver ali a participação do Brasil nas pesquisas relacionadas à Síndrome de Burnout. O Brasil aparece na terceira colocação, somente atrás dos Estados Unidos e da Espanha. Em relação às instituições, é bacana perceber a participação da USP a nível mundial e a participação das universidades públicas a nível nacional. Em relação aos autores, é muito bacana frisar a participação da Carlota, uma pesquisadora brasileira, que é referência mundial em relação às pesquisas sobre Burnout. Em relação aos periódicos, uma observação muito bacana sobre a revista latino-americana de enfermagem, que é a revista que mais publica no Brasil sobre o tema. Porém, ela não figura entre as primeiras colocadas a nível mundial. Em relação às áreas, a medicina é líder mundial e líder nacional em relação às pesquisas. Porém, é importante frisar ali a participação mundial e nacional da administração em pesquisas relacionadas à Síndrome de Burnout. As conclusões. Após a realização da bibliometria, é notório verificar a importância da participação dos Estados Unidos e da língua inglesa nas pesquisas relacionadas à Síndrome. Mesmo existindo afinidade entre os efeitos da Síndrome de Burnout e as questões relacionadas com a ergonomia e a engenharia de produção, é possível perceber que não existe um quantitativo expressivo de trabalhos científicos na área de engenharia de produção e também na área de ergonomia. A engenharia pode colaborar com outras ciências na condução de pesquisas científicas e assim poderá também figurar em melhor colocação sobre as produções científicas. Isso também vale para a ergonomia. Existe um campo muito bacana para os ergonomistas publicarem trabalhos referentes à Síndrome de Burnout. Aqui os meus contatos e as referências. Eu agradeço em nome dos meus colegas e em meu nome pela oportunidade neste grande congresso da ABERGO. Um abraço a todos.